Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Com o objetivo de fortalecer as cadeias produtivas e proteger a indústria nacional, foi anunciado pelos Ministérios da Cultura e do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior a entrada do setor audiovisual no Plano Brasil Maior do Governo Federal. E para sabermos a respeito, a nossa convidada, a secretária do Audiovisual, Ana Paula Santana. Obrigada por ter vindo, Ana Paula, um prazer em recebê-la. Que bom, prazer todo meu. Ana Paula, o que é que significa essa parceria? Então, essa parceria é um marco histórico de uma relação interministerial entre o Ministério da Cultura e o Ministério de Desenvolvimento e Comércio. É a hora em que o bem cultural, o bem audiovisual, ele se torna um fator de desenvolvimento econômico no Brasil. Então, o Plano Brasil Maior é o programa de desenvolvimento da indústria no Brasil. E o audiovisual, pela sua intangibilidade, por todo o seu diferencial e seu potencial econômico, além da sua relação simbólica, da sua realidade cidadã, é também um segmento que gera emprego, gera renda, gera trocas, gera intercâmbio. Então, a gente entra no Plano Brasil Maior, no bloco 3, que é o bloco de desenvolvimento de serviços, de serviços audiovisuais, isso junto com o setor de entretenimento, o setor de turismo, como o setor de engenharia, de produção. E eu acho que, de fato, marca um desafio e coloca o audiovisual num novo nível de atuação para o Estado e para o setor, para a iniciativa privada. Então, especificamente para esses setores, qual é o peso? O que melhora? O que vai ajudar? Então, hoje a gente vive um setor audiovisual que, durante um bom tempo, na época da Embrafilme, a gente teve um equilíbrio na produção audiovisual, um equilíbrio em você ter uma indústria forte de produzir muito audiovisual, de ter muitos filmes brasileiros nas salas de cinema. E, em 90, quando se acaba a Embrafilme, você tem uma derrocada desse setor audiovisual. Logo, com o novo governo do Itamar Franco, a gente tem a retomada do cinema brasileiro. Só que uma retomada que precisou de uma política muito mais apoiadora do que indutora. E esse modelo já não cabe mais. Foi importante, foi interessante, foi necessário para você fazer com que a atividade se torne novamente o que ela foi durante 30, 40, 50, até 70 e 80. E teve aquela década que foi ruim para toda a economia brasileira e, principalmente, para o setor das artes. E o audiovisual ficou fechado meio que em um assistencialismo do apoio do Estado à produção audiovisual. E hoje a gente vê o quê? Que o audiovisual é, hoje, um dos segmentos estratégicos do segmento econômico, tanto no Brasil quanto na França, na China, na Coreia. Então, é um segmento em que a reserva de mercado é muito importante. Para você ter um exemplo, a Motion Pictures Association, que é o órgão que cuida do cinema americano, ele fica do lado da Casa Branca. E, hoje, os Estados Unidos conseguem estar presente, o audiovisual americano, ele consegue estar presente em vários países do mundo, com market share, que é a presença do mercado de conteúdo, cerca de 80%. No Brasil, a gente tem o market share do cinema brasileiro em 19%, enquanto o resto é produção norte-americana. Então, estar no plano Brasil maior significa a gente formar mão de obra, ainda é um setor que carece muito de qualificação, de mão de obra especializada, de empreendedorismo, de novos modelos de negócio para a realidade que se apresenta. Deixa eu até te falar, só te interromper um pouquinho. Você falou em realidade que se apresenta, audiovisual, a gente pensa Copa do Mundo, a gente pensa em jogos olímpicos, quer dizer, vai precisar realmente de profissionais absolutamente capacitados para poder estar trabalhando e produzindo isso, não só agora, mas provavelmente, muito provavelmente, para toda a próxima década. Isso é um incentivo? Ah, com certeza. Esse é mais que um incentivo, né? A Copa do Mundo e as Olimpíadas é um mero desafio para o setor. A presidenta Dilma aprovou a Lei 12.485 de 2011, que trata da regulamentação das televisões por assinatura no Brasil. E a gente vai ter aí um novo cenário para a produção audiovisual brasileira, além de outras modificações que essa lei traz. Então, a gente vai ter cotas de produção independente brasileira obrigatório em todos os canais por assinatura no Brasil. Isso significa você aumentar, no mínimo, 10 vezes, 20 vezes por cento a capacidade de produção do Brasil para dar conta de seguir esse ritmo da produção. E a gente está falando de produção independente, não em produção própria da televisão. Então, espera aí. Vamos supor, se o programa tinha obrigação, se o canal tinha obrigação de pôr X horas de programa nacional de produção independente, com a nova lei ele vai ter um tempo mais, vai ser obrigada por um tempo maior? Antigamente não tinha essa obrigação. Agora, a lei traz uma obrigatoriedade que começa com uma hora semanal e chega a três horas e meia por dia. Então, isso, se você fizer as contas certas, dá um... Eu não vou fazer a contabilidade aqui, porque, de fato, eu não sei qual é o tempo que... Quando é que muda de uma hora e meia para três horas e meia. Mas, isso modifica, porque o ritmo da televisão, ele é totalmente rápido. E isso, você está falando não só de recursos de produção independente brasileira, você está falando de produção regional, você está falando num Brasil que tem dimensões continentais, você está falando em cidades-sedes do maior evento de futebol do mundo, você está falando do maior evento de esporte do mundo, que são as Olimpíadas em 2016. E, cada vez, todo mundo está de olho no Brasil. Eu falo que a Copa do Mundo, o legado Copa do Mundo, é um legado para uma década, duas décadas, no mínimo, para a gente entender o potencial disso. E, se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver políticas indutoras para fortalecer esse setor, a gente vai ser invadido, porque a gente não vai dar conta de produzir na velocidade que isso nos obriga. Então, eu falo, foi uma luta histórica do setor, essa lei ter um, ter esse espaço na televisão por assinatura, mas pode ser uma faca de dois gumes. Ou a gente dá super certo, ou a gente não dá conta de produzir. E, por isso, que a gente está aliada ao Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, correndo atrás, fazendo planejamentos estratégicos, capacitando. A gente tem que sair da lógica de projeto, o setor audiovisual, ele está muito acostumado a ter projetos. E eu entendo muito que, se a gente não romper com esse paradigma, a gente não vai conseguir sair de potencial industrial para uma indústria de fato. Ou seja, nós somos de ações. A gente precisa de investimento em empresas, a gente precisa de empresas fortes. Falando em investimento, existe um investimento previsto para isso? Existe, a gente ainda não consegue ter a dimensão de quanto vai ser investido nesse programa. Porque tudo que vier, não necessariamente é dinheiro investido na empresa produtora, é dinheiro para fazer produção. A gente está trabalhando com o pilar primeiro da capacitação, a gente está com o pilar de desenvolvimento de plano de negócio, de entendimento de que a atividade merece e deve conter o risco do negócio. A gente está trabalhando no sentido de formar empresários do audiovisual. E esse empresário do audiovisual não significa de forma nenhuma você deixar o lado artístico de lado. No Brasil, como hoje, num Brasil onde a gente precisa de formalização e que o setor cultural ainda carece muito da formalização trabalhista. Eu cito um exemplo assim, a carteira assinada, técnicos do setor audiovisual não tem, trabalha como freelancer, trabalha como, a gente não tem uma lista de profissões do audiovisual, a gente tem uma lista dos sindicatos que estabelece, mas não tem uma garantia, não tem aposentadoria, você não tem uma relação com a previdência social. Então, o que a gente está tentando construir, como a gente fez com o MEDIC, é construir uma parceria com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência Social, para organizar esse setor, para que de fato ele avance o potencial que ele pode avançar. Se as pessoas quiserem alguma informação, qual o site? O site é o... a gente está construindo um espaço somente sobre o Brasil Maior, mas a gente tem a página do Ministério da Cultura, que é www.cultura.gov.br, barra audiovisual, e também tem o plano do próprio Brasil Maior, que é brasilmaior.mdic.gov.br, que tem todas as informações sobre o que é o plano. O plano, ele consiste em muitas coisas, além desse foco na capacitação, ele prevê a desoneração tributária, o investimento, o financiamento, linhas de financiamento para produção, distribuição e exibição, infraestrutura. Então, a gente está muito feliz com essa parceria, foi uma construção da ministra Ana de Holanda, do ministro Fernando Pimentel, encontramos parceiros que entendem o setor audiovisual no MEDIC, então, eu acho que tem tudo para dar muito certo. Obrigada pela entrevista, um ótimo trabalho para você. Por nada. E a gente está falando de uma coisa muito importante, viu gente, a gente está falando da arte, a gente está falando da cidadania, do orgulho de ser brasileiro, de produzir e mostrar o que é nosso e gerar empregos para todos os brasileiros. Nós conversamos com a secretária do audiovisual, Ana Paula Santana, e nós falamos sobre o anúncio feito pelos Ministérios da Cultura e do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior à entrada do setor audiovisual no Plano Brasil Maior do Governo Federal. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet, www.youtube.com.br. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.